Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de Estratégia de Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quinta-feira, 14 de julho. Os mercados oscilaram ontem no Brasil e no exterior, com um movimento de realização predominando ao fim dos negócios. Os investidores repercutiram os novos dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram piores do que o esperado. O índice de preços ao consumidor atingiu uma variação anual de 9,1%, a maior desde 1981. Assim como observado em vários outros países, a principal fonte de pressão continua a ser o salto nos preços de combustíveis. Após a divulgação, o mercado elevou a probabilidade de que o Banco Central americano seja ainda mais rigoroso e opte por uma alta de 1 ponto percentual na reunião da última semana de julho. Esse ritmo mais forte, inclusive, foi adotado ontem pela Autoridade Monetária do Canadá. Ou seja, as informações de ontem reduzem o otimismo com as chances de o FED controlar a inflação sem provocar grandes danos à atividade econômica. Ainda no noticiário internacional, a economia do Reino Unido retomou o crescimento em maio, após dois meses de retração. Os números oficiais indicaram expansão de 0,5% no mês, enquanto o consenso de mercado previa estagnação. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,40%, aos 97.881 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,60%, cotado a R$ 5,41. Aqui no Brasil, o resultado do varejo vem em linha com o esperado pelo Safra, mas abaixo da medida das projeções. O volume de vendas teve leve expansão de 0,1% em maio. O destaque negativo foi o comércio de imóveis e eletrodomésticos, que tiveram uma forte demanda no começo da pandemia, mas vem apresentando resultados mais fracos desde o ano passado. Já a Câmara dos Deputados terminou de aprovar em dois turnos a PEC que prevê mais de R$ 40 bilhões em gastos do governo, medida que tem enfraquecido a confiança dos investidores nas regras fiscais do país. Quanto à agenda desta quinta-feira, estão previstos mais dados de inflação nos Estados Unidos, desta vez sobre os preços de atacado em junho. Além disso, o mercado começa a monitorar os resultados e projeções de grandes bancos dos Estados Unidos. Nesta manhã, estão no radar JP Morgan e Morgan Stanley. As atenções também estão voltadas para o dirigente do Fed, Christopher Waller, que tem direito a voto no Comitê de Política Monetária e discursa hoje sobre o cenário econômico. Já no final do dia, a China irá anunciar o seu resultado do PIB no segundo trimestre. Na frente doméstica, está prevista a divulgação do IBC-BR, que consolida os dados de atividade econômica de maio. O índice é considerado uma aproximação mensal do PIB e a previsão do Safra é de variação negativa de 1,3%, um recuo mais rápido do que o verificado no mês anterior. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.